Lá, nos nossos ancestrais, naquele momento que dava aquela partinha, né? A gente não podia dar aquela relaxada. Então, quando o senhor formou esse jogo, a cabeça do amassar, com o amassar, com o café, com o amassar, com a uva, e vai amassando aí. Vamos amassar! Dá licença, ê! Dá licença, a você! Dá licença, ê! Dá licença, aos outros da casa. Pés licença pra jogar, aos outros da casa. Pés licença pra jogar, dá licença, ê! Dá licença, ê! Dá licença, ê! Dá licença, ê! O dia 13 de maio É um dia muito bonito Pensa a palma! O dia 13 de maio É um dia muito bonito Onde o povo se reúne, meu Deus do céu Pra sala tão peredito Onde o povo se reúne, meu Deus do céu Pra sala tão peredito E o povo se reúne, meu Deus do céu Pensa a palma! Pensa a palma! Pensa a palma! Pensa a palma E aí É um dia! É um dia que a palma Tá? Pensa a palma Tia Maria, vem você meu paletão A gulha é de bambu, a linha é de cipó Tia Maria, vem você meu paletão Tiama Minha, e você meu pai, a mulher de bambu, a linha de siffor A mulher de bambu, a linha de siffor E dabeiado? Quem quiser dançar pode vir, vamos lá. Olha isso, maravilhosos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL